Hoje é o primeiro dia depois de Elur, o primeiro dia efetivamente de Elur. Mês de Elur é o último mês do ano antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o ano novo, que é o final desse mês, começo do mês de Tishrei, que é o nosso próximo mês, está chegando em 29 dias. São 29 dias especiais. O mês de Elur fala aos nossos sábios que é o mês que a gente ganhou de presente para a gente se preparar para o dia do julgamento, que é o dia de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah não é um ano novo, como a gente está acostumado, só uma mudança civil de uma data, de um ano para o outro. Sim, um dia o livro vai ser julgado, não só nós, como todo mundo, toda criação, e vai ser decretado o que vai acontecer com a gente no ano seguinte. O que a gente vai ter de alegria, ou ao contrário, como vai ser nosso sustento, como vai ser nossa saúde, etc. Tudo vai ser decretado em Rosh Hashanah e selado em Yom Kippur. Agora, em Elur a gente tem um mês que a gente tem oportunidade de mudar isso, de melhorar todos os nossos decretos. Como a gente faz isso? Eu falo aos nossos sábios que o mês de Elur é um mês de Ratzon, Et Ratzonum, uma época de Ratzon, uma época que Hashem tem mais misericórdia, é um mês de Rachamim, que Hashem escuta mais as nossas tefilot, que Hashem está mais próximo de receber a nossa tefilah, e, principalmente, ele facilita a nossa tefilah. Ele facilita a gente voltar nossos erros, consertar nossos erros, consertar nossos caminhos e voltar para o caminho certo. Fala o Pasuk que Escharim dar Hei Hashem, os caminhos de Hashem são retos. Tzadikim, Irhubam, Tzadikim, eles caminham neles, Veposhim e Kashubam. Não Tzadikim tropeçam neles. Quer dizer que todos os caminhos de Hashem são retos. Os caminhos de Hashem não tem erro. Não tem como errar. Não tem para que virar para a esquerda, virar para a direita e ir para o outro lado. Não tem, porque é só ir reto. É só ir reto, não precisa fazer nada. O que acontece? Como a pessoa tropeça? Por que a pessoa resolve virar à esquerda? Por que a pessoa resolve virar à direita? Por que a pessoa resolve ir para trás? É só ir reto. É só fazer o que Hashem quer. É fácil, todo mundo pode. É só fazer. O que acontece? Porque durante o ano a gente é tentado a fazer coisas que não são exatamente o que a gente deve fazer. A gente é tentado e subornado pela nossa volta a fazer coisas que a gente não deveria fazer. E a gente acaba se desviando um pouco do caminho de Hashem. Acaba se indo um pouco para cá, um pouco para lá e saindo do caminho. Chega esse mês, a gente tem que repensar nos nossos caminhos. Repensar se a gente está indo no caminho reto e verificar se a gente está indo para algum lado errado. E consertar, voltar, voltar para a pista, voltar para a estrada e seguir o caminho de Hashem, seguir o caminho reto. Se a gente conseguir fazer isso e conseguir trabalhar, conseguir através do nosso esforço chegar no caminho reto, a gente vai ter um Rosh Hashanah excelente, a gente vai ter bons decretos e a gente vai conseguir, a gente vai ter um ano novo só de coisas boas. Se a gente não fizer isso, a gente já está perdendo a oportunidade e é uma pena. Então, aproveitem a oportunidade, aproveitem o mês que está apenas começando e pensem nos nossos caminhos, repensem nos seus caminhos, repensem e reflitam sobre o caminho onde vocês estão, em todos os aspectos, você com você mesmo, você com o próximo, com a família, com os filhos, com a esposa, marido, pais, mães. Como está a sua relação com a Kadás Barovon? Como está a sua relação com as Mitzvotas, com a Torá, Kedoshá e Bezerat Hashem? Se vocês refletirem sobre isso e consertarem os caminhos e melhorarem, Bezerat Hashem, todo mundo vai ter um bom ano, todo mundo vai ter bons decretos, e a Mitzvotas, todo mundo, Bezerat Hashem juntos, Bezerat Hashem, medita, ague, olá, e merá, be, amém. Shabbat shalom.